Está chegando o final do ano e também com ele chega o 13º salário. E agora? Pagar contas ou investir? Hoje eu te ajudo a fazer a melhor escolha. Uma dúvida muito comum que recebo nessa época do ano é a seguinte. Estou endividada no cartão de crédito, empréstimo pessoal, cheque especial, mas estou querendo começar a investir. O que você me aconselha? Muita calma nessa hora. Vamos supor que você deixou de pagar 1.000 reais do seu cheque especial em janeiro e que a taxa de juros é de 10% ao mês, o que é exorbitante. Vamos ver quanto você estará devendo em novembro deste ano. Utilizando o simulador, vamos colocar o valor de 1.000 reais, a taxa de juros de 10% ao mês e também o período de 10 meses. Então depois de 10 meses a sua dívida de 1.000 reais vai estar em 2.593,74 reais. Vamos supor que você ficou 24 meses sem pagar só para ver o tamanho da bola do juros sobre juros. Em 24 meses a sua dívida de 1.000 reais vai passar para 9.849,73 reais. Meu Deus do céu. De fato é muito melhor receber juros do que pagar juros. Um erro que 99% dos endividados cometem é priorizar o pagamento da dívida somente. A pessoa foi lá renegociar a dívida. Ela entendeu que sobra 200 reais do orçamento. Ela vai lá e faz uma parcela de 200 reais, exatamente o que sobra desse orçamento mensal. E o que acontece se algum imprevisto ocorrer ao longo desse caminho? Ela foi lá e dividiu em 12, 24 meses, reparcelou e o imprevisto acontece. Perdeu o emprego, alguém da família ficou doente, o carro que ela trabalha quebrou e aí provavelmente ela vai voltar em uma nova dívida porque ela não tinha um colchão financeiro, uma reserva de emergência. Muitos endividados não conseguem sair das dívidas porque vivem nesse ciclo. Eles não formam uma reserva. Eu sei que você está endividado e se comparar somente taxas é muito melhor pagar a dívida, dívidas de cheque especial, cartão de crédito, empréstimos do que a rentabilidade oferecida por investimentos. Porém esse é o caso que eu te falei do colchão financeiro e da importância dele ao longo do caminho. Se você entendeu que tem os seus 200 reais para renegociar sua dívida, comece a destinar uma parte desse dinheiro também para a formação do seu colchão financeiro para que você tenha mais tranquilidade para passar por imprevistos. Então que seja metade para a dívida, metade para o colchão ou 75% para o pagamento da dívida se assim você se sente mais confortável, 25% para a formação da sua reserva. Se você não sabe onde vai investir seu colchão financeiro, aqui na rico nós temos excelentes opções como o tesouro selic e o CDB de liquidez diária. Vou deixar o link na descrição do vídeo para abrir sua conta e você não vai pagar nada por isso. Mirna, eu não sei nada sobre tesouro direto e agora fica calmo porque já tem vídeo nesse canal. Link no card, clique e assista porque não dá é ficar guardando dinheiro somente na poupança porque você não sabe investir. Vamos resolver esse problema. Beijos e até o próximo vídeo.